A culpa é do filho da puta que atirou Deixa que a missão de beija ela é da mãe dela Deixa que o pai dele abraça ele Hoje à tarde teve um tiroteio na favela Eu não sei o que aconteceu, não conheço o culpado Mas outra criança inocente morreu De novo Não tô botando uma culpa e ninguém no governo Polícia, bandido, ladrão, tô falando com o antirador De repente a chapa esquentou Favela tava tranquila e um carro maluco Virou a esquina voada e o pneu cantou Foi aí que o maluco africou Eu tenho quase certeza que o cara que deu esse tirão Pai de família também gostou Mas tira a culpa eu não vou Agora pense comigo se por um acaso a vítima fosse parente do atirador Diria o que o Cidinho falou É um ato padolito só que a palavra está investida Eu não sei se tu se ligou Mas tira a culpa eu não vou Mãe, choque, pai, angustiada Vou a perder o chão, me ajuda Vou A culpa é do filho da puta que atirou Oh 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 da mãe dela, deixa que o pai dele abraça ele, hoje a tarde teve um tiroteio na favela, eu não sei o que aconteceu, não conheço o culpado, mas outra criança não quente morrer, de novo, não tô botando a culpa e ninguém no governo, polícia, bandido, ladrão, tô falando com o latinador, a chapa esquentou, a favela tava tranquila e um carro sinistro, violou a esquina, voado, pneu, cantou, foi aí que o maluco aplicou, eu tenho quase certeza que o cara que deu esse tirão, pai de família também, doutor, mas tirado, não tô, agora pense comigo, se por um acaso a vítima fosse parente do atirador, diria o que o Cidinho falou, mãe choca, pai angustiada, vou perder o chão, me ajuda, vou, a culpa do filha da puta que atirou, é uma culpa do padre Olive, só tinha a palavra e sai destruída, não sei se tu se ligou, a culpa é do a culpa do Olive que atirou, oh 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 A culpa é do filho da puta que atirou, oh oh oh, a culpa é do filho da puta que atirou Tchau, tchau.